A CIDADE NO BRASIL 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 Sem nenhuma explicação Eu adorarei O Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem correr em pentecostes E enche-me de novo Vem correr em pentecostes Vem correr em pentecostes Emorder um pouco E apreçoة A intimidade Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em peito e costes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em peito e costes E enche-me de novo Vem como em peito e costes 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto